Você veio pra me fazer feliz A vida te fará feliz Vou te amar até o infinito Carol, Caroline Carol, Caroline Menina, rara, beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia de cria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Que o nome dela é... Carol Carol Caroline Carol 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 Caroline Menina, rara, beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Que o nome dela é... Carol 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 Darlini, Darlini, Darlini